Luan e Dorival, os campeões do forró Ô Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Onde eu tô, o moral de Paratinga, Bahia Você foi embora e nem me falou Que tudo acabou O dia amanheceu tão lindo e tão de repente Você foi embora sem despedir da gente Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Que sempre já me dizia que você não volta mais Quando lembro de você, eu pensei desistir Ô Mariana, sua vida volta pra mim Ô Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou Ô paixão do volume 3, hein Alô meu amigo Robson Lopes Do bom Jesus do toca jeans, hein Não deixa as marinha, eu não fugir não, meu patrão Pisa que vem, pisa que vai O dia amanheceu tão lindo e tão de repente Você foi embora sem despedir da gente Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Que sempre já me dizia que você não volta mais Quando lembro de você, eu pensei desistir Ô Mariana, sua vida volta pra mim Ô Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou Ô Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela olhou pra mim E me fez sorrir Luan e Dorival Os campeões do forró Bora balançar, é Mais sucesso no Vê de Luan e Dorival Os campeões do forró Pisa que vem Pisa que vem Pisa que vai Alô, amigos, produções Abra as caras Estou aqui sozinho pensando em você Já não aguento mais Eu quero te ver Mas o vaqueiro me falou Pra mim não voltar Porque você não vai me realizar Quando acorda e cedo o interfone toca Eu coloco e vou abrir a porta Mas não é possível É você que eu quero amar Simbora assim, ó Todo mundo O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir E esse é pra tocar em todos os paredes Onde sou, hein? Abre a porta, mas deixa meu CD tocar, garoto Alô, meu amigo Antônio Lopes É uma parecida de Goiânia Da Rádio Lopes Valeu, sucesso, hein? Estou aqui sozinho pensando em você Já não aguento mais Eu quero te ver Mas o vaqueiro me falou Pra mim não voltar Porque você Não vai me realizar Quando acorda e cedo o interfone toca Eu coloco e vou abrir a porta Mas o vaqueiro me falou Pra mim não voltar Mas não é possível É você que eu quero amar Simbora assim, ó Todo mundo O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa dela Que estou bebendo pinga na rua Eu compro o meu garoto E já levo pra casa Eu toco o meu botão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu tô bebendo pinga Até de madrugada Já paguei tudo o que estava devendo Bem nos barulho Bem nos barulho Estou bebendo Para não comprar fiado O povo estava só na anotação Meu nome ficava em vão Nos cadernos do boteco Eu já parei com isso de uma vez Hoje não sou mais breguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa dela Que estou bebendo pinga Amarrola Eu compro o meu garoto E já levo pra casa Eu toco o meu botão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu vou bebendo pinga Até de madrugada Já paguei tudo o que estava devendo Bem nos bar estou bebendo Para não comprar fiado O povo estava só na anotação Meu nome ficava em vão Nos cadernos do boteco Eu já parei com isso de uma vez Hoje não sou mais breguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa dela Que estou bebendo pinga Amarrola Eu compro o meu garoto E já levo pra casa Eu toco o meu botão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu vou bebendo pinga Até de madrugada Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa dela Que estou bebendo pinga Amarrola Eu compro o meu garoto E já levo pra casa Eu toco o meu botão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu estou bebendo pinga Até de madrugada Luan e Torival Os campeões do forró Alô, Topinha, Raia, Stopantins Escuta essa moda aí, meu parceiro Me pega o caderno e copia O que eu não tenho Em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Oh, oh, paixão Bora, Peter Rick Na guitarrinha, hein Chama essa guitarra O que eu não tenho Em casa Ai eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Lua e Doripa Os campeões do forró Oh, paixão Essa é boa demais, hein Lua e Dorival Flipou Bora, Lua Bora cantar Bora cantar Lua, Dorival Silva Ela me falou Ela me falou Que ia me ligar O celular não chama mais Eu não vou correr Eu não vou correr atrás Jamais Ação de quanto um calço Eu estou arrependido Ela não me dava bola Pelo tempo da escola Não vou correr atrás Não vou correr atrás Eu estou sentado nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você Ela me falou O que ia me ligar O celular não chama mais Eu não vou correr atrás Jamais A fonte conta um calço, eu estou arrependido Ela não me dava bola, desde o tempo da escola, não vou correr atrás Aí, garçom, mais uma cachaça, um copo de cerveja, hoje estou aqui sentado nessa mesa Quero chorar por ela, por você, por você Aí, garçom, mais uma cachaça, um copo de cerveja, hoje estou aqui sentado nessa mesa Quero chorar por ela, por você, por você Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar, mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora, só foi jogar aliança fora Porque homem não chora Luan e Torival, os campeões do porral Eu já vi homem chorando, mas nosso guitarrista gosta de chorar É verdade, Luan Alô, meu brother, Maurício Avedo da Rádio Nacional Aquele abraço, hein, garoto Toca nóis aí, toca nóis aí Amigo, pega essa cadeira e vamos conversar Amigo, pega essa cadeira e vamos conversar Essa mulher, malanda, me faz chorar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar Amigo, não vou dar assim como eu pensei Essa mulher, malandra, me trai outra vez Só porque eu só vivia na porta de um bar Quero ir nos tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar minha só fora Porque o homem não chora Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar minha só fora Porque o homem não chora Amigo, pega essa cadeira e vamos conversar Essa mulher, malandra, me faz chorar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar Amigo, não foi assim como eu pensei Essa mulher, malandra, me trai outra vez Só porque eu só vivia na porta de um bar Querendo tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Porque o homem não chora Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar a aliança fora Porque o homem não chora Luan e Toribá Os campeões do forró Tchê, 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 tchê Simbó, 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 simbó Arroa, paixão É só temor, hein Ô temor Quando chego no salão Com o violão na mão Tô chegando, agitando Todo mundo sonha, não para não Mas hoje vou falar pra todos E hoje vai agitar Quem tá chegando aí Hoje o Cias, bora lá Todo mundo dançando Tô dançando e rodando Para de dançar O Cias tá dançando pra ir pra cá Do foneiro toca até craria O salão não tá pronto O Cias tá dançando e rodando Mas de quem tá sabendo Quem tá agarrando A mulher do Paulo que não vai entrar O Paulo está lá fora O Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança Mãe do ele embora Eu quis esperar porque o Paulo é dora O Paulo está lá fora O Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança Mãe do ele embora Só tem que esperar porque o Paulo é dora O Cias tá dançando e rodando O Cias tá dançando e rodando Não para não Mas hoje vou falar pra tu Que hoje vai agitar Quem tá chegando aí Hoje o Cias, bora lá Todo mundo dançando Tô dançando e rodando Para de dançar O Cias tá dançando pra ir pra cá Do foneiro toca até craria O salão não tá O Cias tá só requebrando Mas de quem tá sabendo Quem tá agarrando A mulher do Paulo Que não vai entrar O Paulo está lá fora O Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança Mãe do ele embora Eu quis esperar porque o Paulo é dora O Paulo está lá fora O Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança Mãe do ele embora Eu quis esperar porque o Paulo é dora Simbora, simbora E dos tegrados Luan Ô paixão Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando, a mulher tá requebrando Teclado só batendo, o guitarra tá solando Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando, a mulher tá requebrando Teclado só batendo, o guitarra tá solando O guitarra tá dançando, a mulher tá gritando Pode crer, mano Que nós tamo agitando Teclado tá solando, a mulher tá gritando Arroz, teclado, mano Tamo chegando Luan e Dorival Os campeões Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando, a mulher tá requebrando Teclado só batendo, o guitarra tá solando O guitarra tá solando O guitarra tá tocando, a mulher tá sol gritando Pode crer, mano Que nós tamo agitando Teclado está solando, a mulher tá sol gritando Arroz, teclado, mano Tamo chegando O guitarra tá tocando, a mulher tá sol gritando Pode crer, mano Que nós tamo agitando Teclado está solando, a mulher tá sol gritando Arroz, teclado, mano Tamo chegando Luan e Dorival Os campeões do forró Ô paixão, hein Falando de amor, hein Ô Luan e Dorival, o negócio é o seguinte, hein Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor Que tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar de baixo de um árvore E me disser que se apaixonou por alguém É esse dia aqui Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar de baixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aqui É esse dia aqui Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo A saudade Guimarãe é do tempo de criança Quando ligava a TV Não existia você Você tirou de mim Toda a infância Porque estou arrependido Porque não sou mais criança Ô Brasil, ela chegando aí É desse jeito, hein? Luan e Torival Os campeões do forró Quando era criança não era assim Tudo que eu mais queria era se divertir Ligar a TV e se impressionar Com os desenhos que passavam lá Quem não fazia eu chorar Hoje estou adolescente, estou arrependido Você só quis acabar comigo Hoje estou arrependido Comigo é seu A saudade Guimarãe é do tempo de criança Quando ligava a TV Não existia você Você tirou de mim Toda a infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Você tirou de mim Toda a infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Quando era criança não era assim Tudo que eu mais queria era se divertir Ligar a TV e se impressionar Com os desenhos que passavam lá Quem não fazia eu chorar Hoje estou adolescente, estou arrependido Você só quis acabar comigo E hoje estou arrependido Comigo é seu A saudade Guimarãe é do tempo de criança Quando ligava a TV Não existia você Você tirou de mim Toda a infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Porque não sou mais criança Você tirou de mim Toda a infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Lua e Torival Os campeões do forró Pisa que vem Pisa que vai Arrô Eu sou caminhoneiro, hein Sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Olha que eu sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Caminhoneiro não É mole não Fica na gabina Do caminhão Quando entra na gabina Preste muito atenção Que ele vai ligar o rádio E tocar o campeão E tomo um isqueiro Portado e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito E não é pra qualquer um Quando chego na cidade Gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Olha que eu sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Caminhoneiro não É mole não Fica na gabina Do caminhão Quando entra na gabina Preste muito atenção Que ele vai ligar o rádio E tocar o campeão E tomo um isqueiro Portado e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito E não é pra qualquer um Quando chego na cidade Gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro E eu assisto o tempo inteiro E tomo um isqueiro Portado e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito E não é pra qualquer um Quando chego na cidade Gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro E eu assisto o tempo inteiro Luan e Torimau Os campeões do forró A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E eu amo Vem me ver Tem a ver com o mar Como o ar celular É o amor que me incendeia Vou sair de mim Tão leve como o ar E agradar minha sereia E se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Oh 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 A noite vai ter lua cheia, eu amo vem me ver E pra cantar com nós, eu quero convidar Carlinhos Alves, o Ferinha, simbora Ferinha O prazer é todo meu, Luan e Dorival, os campeões do forró Vou amar demais, quero estar em paz Pronto pra ser todo seu Vou amar demais, quero estar em paz Entre nós só sexo e Deus Se ela me chamar e quiser me amar Eu vou, eu vou Segue-se em manjar, tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Ai papai, eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Ai papai, eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Vem do sol Valeu Luan e Dorival, sucesso, aquele abraço pra você Valeu Carlinhos Alves, esse cara é Ferinha Luan e Dorival, os campeões do forró Luan, vamos mandar um alô especial pro compositor dessa música O nosso amigo Jesus dos Teclados Estrela em seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sem ano acordado E você não vê Um branco da roupa tem a sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Fica aqui sofrendo, se chama o dono Fica amanhecido como um cão sem dono Só falta você Sem você Sem você não tem alegria Na escuridão não vejo a luz do dia A dona é você Mas você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Não nasci pra sofrer Sem você não perdoa Sabelo perdoa Sabelo perdoa Vamos viver numa boa Sabelo na boa Sabelo na boa Se você não perdoa Sabelo perdoa Sabelo perdoa Vamos viver numa boa Sabelo na boa Numa boa Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sem ano acordado E você não vê Um branco da roupa tem a sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Fica aqui sofrendo, se chama o dono Fica amanhecido como um cão sem dono Só falta você Sem você Sem você não tem alegria Na escuridão não vejo a luz do dia A dona é você Mas você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Não nasci pra sofrer Se você não perdoa Sabelo perdoa Sabelo perdoa Vamos viver numa boa Sabelo na boa Sabelo na boa Se você não perdoa Sabelo perdoa Sabelo perdoa Vamos viver numa boa Sabelo na boa Numa boa Música Luan e Donival Os campeões do forró Alô galera apaixonada Mais um aí hein Manda abração aí pra galera da Santa Rosa Galera do Matão Tança e balança Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Que procurei ruas e praça Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda O que está Tem quem pensará Tem quem pensará Tem quem pensará Tem quem pensará Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar Avanço Avanço O vermelho Do trânsito O verde em teu olhar Onde estará 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 Em que pensará Em que pensará Você partiu com meu coração e foi embora Vem dizendo agora, chora, mas eu não vou chorar Com você, eu vou beber, vou cantar, vou chorar Hoje eu durmo na porta de um bar Eu sou cachorro, pode falar Hoje eu cheguei, bati na porta Ela não abriu Meu coração por dentro feriu Com aquele jeito Ela me olhou, pegou as coisas E foi embora Vem dizendo agora, chora Porque disse que homem não chora Ela me olhou, pegou as coisas E foi embora Vem dizendo agora, chora Porque disse que homem não chora Você partiu com meu coração e foi embora Vem dizendo agora, chora, mas eu não vou chorar Com você, eu vou beber, vou cantar, vou chorar Hoje eu durmo na porta de um bar Eu sou cachorro, pode falar E agora pra cantar com a gente Eu quero convidar nossos amigos Oscarungas.com, hein? Chega pra cá, garotos Hoje eu durmo na porta de um bar Hoje eu cheguei, bati na porta Ela não abriu Meu coração por dentro feriu Meu coração por dentro feriu Com aquele jeito Ela me olhou, pegou as coisas E foi embora Vem dizendo agora, chora Porque dizem que homem não chora Ela me olhou, pegou as coisas E foi embora Vem dizendo agora, chora Porque dizem que homem não chora Você partiu com meu coração e foi embora Você partiu com meu coração e foi embora Me dizendo agora, chora Mas eu não vou chorar Por você, eu vou beber, vou cantar, vou chorar Hoje eu durmo na porta de um bar Eu sou cachorro, pode falar Valeu Oscarungas.com Tamo junto aí nessa jornada, hein? Valeu nossos amigos Luan e Dorival Tamo junto e nos lados E o responsável pela nossa gravação Sergiu Diretamente de Goiânia, Goiás Aquele abraço, garoto Eu vou beber as coisas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é perder toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguiça Luan e Dorival Os campeões do Forró Rapaz, é só beber um pouquinho Que eu já tô achando que eu tô rico, hein? Já tá pegando mal Quando eu acordo cedo Minhas pernas copiam Sozinho fico com medo Será que meu fim está? O povo estão falando Você vai é desmaiar Só que não tô nem aí Olha em mim que eu vou pagar Já tô ficando rico É só eu embriagando Eu vou beber as todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguiça Eu vou beber as todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguiça Alô, meu amigo Rosemite Copia, meu filho, copia Quando eu acordo cedo Minhas pernas copiam Sozinho fico com medo Será que meu fim está? O povo estão falando Você vai é desmaiar Só que não tô nem aí Olha em mim que eu vou pagar Já tô ficando rico É só eu embriagando Eu vou beber as todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguiça Eu vou beber as todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguiça Eu vou beber as todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguiça Eu vou beber as todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguiça Música Luan e Torima, os campeões do forró Alô meu brother, Jean Amailo, em Arras Tocantins Escuta essa aí, ó Música E eu estou aqui no bar, tomando uma cerveja Estou aqui sozinho, vem logo minha princesa Fica do meu lado, aqui na minha mesa Se eu estou te convidando, pode confiar Vem logo minha princesa, hoje eu vou te deixar Tudo é por conta minha, tudo eu vou pagar Peguei meu celular, só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar, pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular, só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar, pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Te quero mandar um abraço especial Pra minha mãe, Maria Aparecida E eu estou aqui no bar, tomando uma cerveja Estou aqui sozinho, vem logo minha princesa Fica do meu lado, aqui na minha mesa Se eu estou te convidando, pode confiar Vem logo minha princesa, hoje eu vou te deixar Tudo é por conta minha, tudo eu vou pagar Peguei meu celular, só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar, pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular, só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar, pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular, só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar, pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular, só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me tomar cerveja Comigo na minha mesa Eu vou beber Você acreditou em conto de fada Você casou com uma pessoa errada Eu te deixei apaixonada E aí garçom Traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Estou Apaixonado Estou Abandonado Luan e Torval Os campeões do Onde a sua história Fala do passado Na minha memória Estava sem Vindo embora Agora estou chocado Me deixou apaixonado E eu estou aqui E não consigo mais dormir Eu vou beber Você acreditou em conto de fada Você casou com uma pessoa errada Eu te deixei apaixonada E aí garçom E aí garçom Traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Estou Apaixonado Estou Abandonado Conta a sua história Fala do passado E aí garçom Traz cerveja gelada Traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Eu estou Apaixonado 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 Eu estou Abandonado Abandonado Luan e Torival E aí garçom Me apete quando termina com ele Você só me procura quando está com raiva dele Você disse que nunca mais quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar Eu ganho fé na bunda Vocês terminam no domingo E voltam na segunda A mesma mão que me abalda A mão que me abunda A água que me mata Ser de água Que me inunda Isso vai ter fio E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Saiba que morra Isso vai ter fio E vai ser agora Prazer por prazer Não quero nem saber Estou caindo fora É só ele telefonar Eu ganho fé na bunda Eu ganho fé na bunda Vocês terminam no domingo E voltam na segunda A mesma mão que me abalda A mão que me abunda E a água que me mata E a água que me mata Ser de água Que me inunda E a água que me inunda Isso vai ter fio Eu sei E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Saiba que morra Isso vai ter fio Eu sei Eu sei Agora Prazer por prazer Não quero nem saber Estou caindo fora Não quero nem saber Não quero nem saber Foi você Foi você que quis assim Foi você que quis assim Ou sair da sua vida Foi você que escolheu E disse que tá decidida E não quer saber E não quer saber de mim Me arranjou outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria Porque todos esses dias Você mente me usou Mas se um dia A saudade De apertar Pode voltar Do que eu estarei Antes verão Antes verão Vou sair Vou sair da sua vida Foi você Foi você Foi você que escolheu E disse que tá decidida E não quer saber E não quer saber de mim E não quer saber de mim Me arranjou outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria Porque todos esses dias Você mente me usou Mas se um dia A saudade A saudade De apertar Pode voltar Do que eu estarei Antes verão Mas se um dia A saudade De apertar Pode voltar Pode voltar Do que eu estarei A te esperar Pode voltar Do que eu estarei Luan e Toribá Os campeões Do forró Estou de coração Felido Estou de coração feliz Já não sei mais quem sou eu O seu amor É santa falta E a saudade me bateu Estou isso e estou jogando Eu já toco Outro meu O meu sorriso for embora Já tentando encontrar Você Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já não sei O que fazer de novo O que fazer de novo Eu tiro a comida Vem me ajudar Cicatrizar de vez Essa ferida Volta pra mim E vem fazer de bem A minha vida Estou de coração feliz Já não sei mais quem sou eu O seu amor É santa falta E a saudade me bateu Estou isso e estou jogando Eu já toco o rosto meu O meu sorriso O meu sorriso for embora Já tentando encontrar Você Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já não sei O que fazer de O que fazer de novo Eu tiro a comida Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar de vez Essa ferida Volta pra mim E vem E vem fazer de bem A minha vida Música 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 E Dorival Os campeões do forró Música Música Edilani vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você não quero mais Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Viver longe de você é um castigo Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Luan e Torival, os campeões do forró Ela foi igual a ela, e não voltou Essa paixão, não passa de uma ilusão Foi esse amor, que me maltratou Foi esse amor, que me maltratou Então faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora, e não voltou mais O seu amor já não me satisfaz Então faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora, e não ligou mais O telefone já não chama mais Ela foi igual a ela, e não voltou Essa paixão, não passa de uma ilusão Foi esse amor, que me maltratou Foi esse amor, que me maltratou Então faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora, e não voltou mais O seu amor já não me satisfaz Então faz, faz de conta que não me quer mais Então faz, faz de conta que não me quer mais Luan e Torival Luan e Torival Os campeões do forró Olha, sou apaixonado que sofre bastante Eu daria minha vida pelo beijo seu Meio o som do carro e passo por lugar marcante Lembrando dos lindos momentos que a gente viveu Quando você tá tão longe, machuca por dentro Lembre do seu gosto lindo e do seu adeus Com a cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora, já amanheceu Meu Deus, tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e venço Mas ela não quer sair Gasfone, dois cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Quando você tá tão longe, machuca por dentro Lembre do seu gosto lindo e do seu adeus Com a cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora, já amanheceu Meu Deus, tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e venço Mas ela não quer sair Gasfone, dois cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu não saio daqui Meu Deus, tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e venço Mas ela não quer sair Gasfone, dois cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Luan e Toribá Os campeões do forró As vezes é preciso esquecer o que passou As vezes é preciso seguir por outra estrada Se alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora A gente chora Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora A gente chora Chora de saudade Chora de amor E tudo fica triste Depois que tudo acabou Chora de paixão Chora todo dia Quando o amor se acaba Foge a alegria As vezes é preciso esquecer o que passou As vezes é preciso esquecer o que passou As vezes é preciso seguir por outra estrada Chora de amor Chora de amor E tudo fica triste Depois que tudo acabou Chora de paixão Chora todo dia Quando o amor se acaba Foge a alegria Música 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 Alô, Sambinho do DS Studio Alô, Dori Show Esse é Moral Luan e Torival Os campeões do horror Música Quando a solidão aberta A gente espera Estou saindo de São Paulo A encontro dela Estou aqui na rodovia Louco de paixão Como a goleira O coração na mão Eu sei que ela me espera Quem no Brasil Eu vou te procurar Se eu te procurar Se eu te procurar E você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô, Goiânia Estou chegando por aqui Alô, Goiânia Alô, Goiânia Alô, Goiânia Alô, Goiânia Alô, Goiânia Estou chegando por aqui Alô, Goiânia Alô, Goiânia Alô, Goiânia Alô, Goiânia E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane Luan e Toribá Os campeões do mar A você é o sinal vermelho Pra te encontrar Caso o excesso de amor No meu coração Viviane eu te amo Quero te amar Confesso que já mudei Quero o seu perdão No alto é o fim de fumar Fico e imagina Vamos trocar o brasilhado e o sol da manhã Cinco horas da manhã já estou a voltar Eu sou um louco apaixonado E eu sou seu fã E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane A você é o sinal vermelho Pra te encontrar Caso o excesso de amor No meu coração Viviane eu te amo Quero te amar Confesso que já mudei Quero o seu perdão No alto é o fim de fumar Fico e imagina O seu corpo brasilhado O sol da manhã Cinco horas da manhã Já estou a voltar Eu sou um louco apaixonado E eu sou seu fã E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane Luan e Torival Os campeões do rock Hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua Eu não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Não desligo o celular É pra não dar na cara Sei que vão saber E eu estou na paz Se ela me ligar Se ela me ligar Eu não posso atender Oh, liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desampou Liga lá em casa Botou um stop E falou a mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Listo de fogo No carro quebrou Música 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 Hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua Eu não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Quando eu ligo o celular É pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na paz Se ela me ligar Eu não posso atender Oh, liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde É muito tarde A chuva desampou Liga lá em casa Contra um stop E falou a mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro quebrou Oh, liga lá em casa Oh, liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde É muito tarde A chuva desampou Liga lá em casa Contra um stop E falou a mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro quebrou Fala que hoje eu não vou voltar 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 E aí Fala que hoje eu não vou voltar 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 Fala que hoje eu não vou voltar